Gana'sa, papeza gana, cacuso roquebolu Sem barro quei, pandemuniei Em Luanda, onde a noite manda Até o dia refresca aqui sangua Vem de semana que destrabalhei Sem barro quei, pandemuniei Em Luanda, onde a noite manda Até o dia refresca aqui sangua Vem que se manda que destrava lhe aí Dá-lhe que zombar Que é de procurar Que vamos na mesa É para que anda, que anda em Luanda 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 Sempre arroquei, pandemuniei Em Luanda, onde a noite manda Até o dia refresca aqui sangua Vem que se manda que destrava lhe aí Sempre arroquei, pandemuniei Em Luanda, onde a noite manda Até o dia refresca aqui sangua Vem que se manda que destrava lhe aí Em tal de 15 ao passo Vem que se manda, que vai procurar Que vamos na mesa É para que anda, que anda em Luanda 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 Que anda, que anda em Luanda Vem que se manda que destrava lhe aí Em Luanda, onde a noite manda Até o dia refresca aqui sangua Vem que se manda, que destrava lhe aí Fim de semana, que destrava lhe aí Em Luanda, onde a noite manda Até o dia refresca aqui sangua Fim de semana, que destrava lhe aí Fim de semana, que destrava lhe aí Em Luanda, onde a noite manda Até o dia refresca aqui sangua Fim de semana, que destrava lhe aí Fim de semana, que destrava lhe aí Em Luanda, onde a noite manda Até o dia refresca aqui sangua